Música Louvado seja Deus Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 9 Vamos dar continuidade à série de ensino que nós temos tido sobre o que é uma igreja reformada Essa é a sétima aula sobre esse assunto E o tema da aula de hoje é defendendo a fé reformada Jeremias 9, capítulo 3 Curvam a língua como se fosse o seu arco Para mentira Fortalecem-se na terra Preste atenção nessa expressão Fortalecem-se na terra Mas não para a verdade Porque avançam de malícia em malícia E não me conhecem Diz o Senhor Meus irmãos O profeta Jeremias aqui Só para os irmãos entenderem aqui o contexto Ele escreve esta palavra Diante de um povo Que estava sendo infiel a Deus E não apenas o povo em si, de uma forma geral Era infiel a Deus Mas até as próprias pessoas Uma para com a outra Eram infiéis Eram traidores A palavra ela registra que eram maliciosos Se os irmãos olharem o texto bíblico completo desde o início Os irmãos vão ver que a situação daquele povo Era uma situação terrível Era uma situação triste De que povo nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do povo de Deus Nós estamos falando de um povo que antes tinha uma experiência com Deus Que tinha uma vida com Deus Que tinha um relacionamento com Deus Mas agora o povo havia sido infiel a Deus Estava Obrigado Estava distante do Senhor Jeremias Aqui ele chama esse povo Até de um bando de traidores Porque haviam traído a Deus A majestade do Senhor E diante desse quadro Quando Jeremias olha para a situação desse povo Quadro que nós lemos aqui Jeremias não consegue enxergar Ninguém Ninguém Nenhum valente Que pudesse estar com ele Para defender A verdade Foi a expressão que nós lemos aqui Que eu pedi para que os irmãos Pudessem Estar atentos Então Para Jeremias Então para Jeremias Não havia ali Nenhum homem Nenhum homem Nenhuma mulher Ninguém que pudesse Defender a verdade Todos estavam envolvidos na infidelidade a Deus Todos estavam envolvidos em situações que não agradavam a Deus E eu pergunto os irmãos aqui Vamos lá Nós somos uma igreja reformada Vamos aqui Entender aquilo que nós aprendemos até hoje Como igreja reformada A visão que nós temos Como igreja reformada A situação do povo de Israel Que o povo vivia naquela época de Jeremias Em que ele não conseguia ver Ninguém para defender a verdade Porque o povo vivia numa mentira A situação hoje Atual E eu quero dizer mais Do meio evangélico Que nós estamos vivendo É diferente? É diferente, irmãos? Será que Deus hoje Ele consegue enxergar Quando ele olha Para esse meio Chamado evangélico Ele consegue enxergar Ele consegue encontrar Alguém Um valente Um povo Que defenda a sua verdade Hoje o que nós temos visto hoje na mídia? Os irmãos sabem muito bem isso Nós temos visto pastores Nós temos visto líderes de igreja Nós temos visto Pessoas do meio evangélico Que na verdade hoje Eles perderam até a característica De pastor De líder evangélico E estão mais conhecidos como Influenciadores digitais Como verdadeiramente O que deveriam ser conhecidos Como pastores Homens de Deus Sabe por quê? Porque defendem muitas teorias Defendem muitos posicionamentos Até sociais Do que vivemos Não estou dizendo aqui Que nós não precisamos E não possamos defender E precisamos defender realmente E não aceitar Aquilo que muitas vezes Vem do mundo Porém Porém Qual que é o grande problema? O grande problema O grande problema É o que nós temos hoje As pessoas defendem muitas coisas Mas vivem envolvidas No emaranhado De tantas teorias De tantas coisas Que não agradam a Deus De tantas coisas Que abominam a Deus E esquecem de quê? Esquecem de defender A pura e santa Verdade de Deus Verdade O tema dessa aula aqui É para que os irmãos Entendam Que a igreja reformada Uma igreja reformada Ela está sempre Em uma batalha Os irmãos podem ter certeza De uma coisa Nós aqui Sempre estaremos envolvidos Em uma grande batalha Qual que será A nossa grande batalha? A nossa grande batalha Irmão, sabe qual é? A nossa grande batalha Não é trazer pessoas Aqui para a igreja A nossa grande batalha Não é que muitas pessoas Se salvem Ou que estejam Vindo para a igreja E que essa igreja Esteja cheia A nossa grande batalha Não é essa Porque isso Quem faz É o Espírito Santo A nossa grande batalha É com a verdade O que caracteriza Uma igreja reformada É exatamente Essa luta Essa batalha Que ela tem E nós Como membros Dessa igreja Precisamos nos posicionar Em defender Aquilo que é A verdade E nós só vamos conseguir Realmente Sermos valentes Sermos aquilo Que Jeremias Não conseguiu enxergar Lá em Israel Sermos aquilo Que Jeremias Não conseguiu Identificar No meio do povo Se nós conhecermos Plenamente O Deus A quem servimos Se nós Conhecermos Plenamente Aquilo que Deus é A sua onipotência A sua onipresença Os seus atributos As pessoas Muitas vezes Meus irmãos Querem defender Muitas coisas E acabam Se enrolando Se embaraçando Sabe por quê? Porque não conhecem A palavra de Deus Não conhecem Aquilo que É realmente Deus E nós não precisamos Eu quero deixar uma palavra Para os irmãos aqui Quando eu falei aqui Que é uma batalha É uma batalha mesmo Os irmãos podem ter certeza Que na nossa caminhada Como uma igreja reformada Nós teremos muitas batalhas Nós teremos muitos confrontos Porque os falsos profetas Estão aí Com as mentiras Com as heresias Não é? Aquilo que muitas vezes Parece uma verdade E não é Esse é o grande problema Hoje do evangelho As pessoas falam Muitas coisas Que parecem Uma verdade Agradam Todas as pessoas É bom Para o ego Mas Não passa De uma mentira Como o profeta Jeremias aqui Ele disse Então Agora Vamos entender Uma coisa aqui Pastor O senhor está falando Que nós temos Que defender a verdade O senhor falou Que a característica De uma igreja reformada É defender Puramente Plenamente A verdade Mas o que é a verdade? Qual o conceito De verdade Que nós temos? O que é a verdade Para nós? João capítulo 17 Versículo 17 Por favor Abram E um dos irmãos Leiam Qual a verdade Que uma igreja Reformada Precisa defender? Então Lê por favor De novo Paulo A tua palavra É a Verdade Então O que nós temos Que defender Mateus? O que é a verdade Para nós? Hein Clarice? A verdade é o que Para nós? A Palavra Pronto Pronto Então Não existe Outro Tipo De verdade Não existe Outro Meio Outra Linha Outro Posicionamento Tudo Que nós vamos Defender E continuaremos Defendendo Aqui nessa igreja Eu não sei as igrejas Dos outros Aqui nessa igreja É a Verdade E a verdade Para nós Conforme foi lido É a Palavra De Deus São as Sagradas Escrituras Por que isso? Por que que nós Temos como a palavra A verdade? Porque Nós nos firmamos Aonde? Na palavra Nós vivemos Pela Palavra Nós desejamos Mergulhar Na Palavra Nós estamos Firmes na Palavra Nós meus irmãos Preste atenção Eu gostaria que os irmãos Tivessem um posicionamento Aqui como igreja Reformada Porque quando eu falo De verdade Isso é muito sério Nós vamos ser confrontados Em muitos momentos A você Dar uma Manquejada A você Pender Para um lado A você Pender Para o outro lado Nós vamos ser Confrontados A negar Aquilo que estamos Pregando Nós vamos ser Confrontados Em muitos momentos Abre mão Das verdades De Deus Que estão inseridas Na sua palavra Nas sagradas escrituras Por causa De alguma coisa E eu quero dizer Para os irmãos Aqui que nós Precisamos ser Crentes Reformados Cristãos Que jamais Abram mão Da verdade Jamais Abram mão Da palavra De Deus Porque A verdade A palavra Ela veio de quem Ela veio do Senhor Ela é firmada No Senhor O autor O autor Da palavra O autor Dessa verdade É O Senhor Não é o homem É por isso Que nós cremos É por isso Que nós defendemos Por isso Que é Uma A verdade Do Senhor A palavra Do Senhor Jamais Vamos Tolerar Ou vamos Aceitar Que ela seja Misturada Mesclada Com aquilo Que vem do homem Que aquilo São os erros Humanos A palavra De Deus Meus irmãos Nós temos que entender Uma coisa A palavra De Deus Que é a nossa Absoluta verdade Ela é completa Ela não falta Em nada Ela não deixa Desejar Em nada Tá Ela contém Tudo O que carece O que nós Carecemos Para chegar No céu Não existe Outro caminho Outra forma De nós Chegarmos No céu A não ser Através Da santa E bendita Palavra de Deus Que é A verdade Então Toda A verdade De Deus Está presente Na Palavra dele Agora Os irmãos Entenderam até aqui Ou tem dúvida Pode perguntar Tem não? Pode continuar? Pode continuar Tatiana? Tranquilo? Amém Então nós Aprendemos o que Até aqui? Vamos lá Vamos recordar Que a verdade É a Palavra E que na Palavra Está contido Tudo Que nós Precisamos Para chegar No céu E que nós Seremos Confrontados Muitas vezes Para negar Isto aqui Para negar Aquilo que Deus Determinou E escreveu Nas Sagradas Escrituras Para que Vivamos E para que Possamos Defender Agora Outro ponto Que nós queremos Deixar claro Para os irmãos Que a verdade Ela tem poder Existe um poder Da verdade A verdade Da Palavra de Deus Das Escrituras É também Demonstrada Veja bem A verdade Da Palavra de Deus Das Escrituras Ela é também Demonstrada Sobre Por seu grande Poder Sobre o coração Dos homens Tanto para Conversão Tanto para Conversão Tanto para A santificação Por isso que a Palavra que o Paulo disse Que o Paulo leu Ela fala como Santifica-os Na Verdade Então a Palavra de Deus Além de Levar o homem A Cristo Essa verdade Além de levar o homem A conhecer Cristo A conhecer o plano De Deus Para a salvação Ele leva o homem Também Após conhecer Cristo A ter uma vida De santidade De santificação Na presença dele Pela sua Palavra Por que A palavra Tem tudo O que nós Precisamos Entender Para ter Uma vida Santa Tem ou não tem Irmãos Ela nos dá Todos os recursos Tudo o que você Precisa fazer Para ter Uma vida Santa A palavra Ela nos ensina Que para ter Uma vida Santa Você tem que ter Vida de oração A palavra Nos ensina Que para você Ter uma vida Santa Você tem que ter Vida de jejum A palavra Nos ensina Para você Ter uma vida Santa Que você Precisa Caminhar Com Deus Que você Precisa Ser fiel Ao Senhor Que você Precisa dizer Não Para o mundo Eu só vou Dizer não Para o mundo E viver Essa vida Santa Se eu viver Essa verdade Absoluta Que é a palavra Então A verdade A palavra Ela Muitas vezes Ela tem Tanto poder Meus irmãos Ela tem tanto poder Que as vezes Nós nem imaginamos Sabe As vezes Nós lemos a palavra As vezes Nós entendemos A palavra Mas nós Não sabemos E nem mensuramos A dimensão Realmente Do poder Da verdade Da palavra Ela tem Tanto poder Que Uma mente Mergulhada Nas trevas Uma mente Humana Mergulhada Nas trevas Envolvida Nas trevas Ela é capaz De fazer A luz De Cristo Brilhar Nessa mente E libertar Essa mente Ela tem Tanto poder Que ela pode Amolecer O coração Mais resistente A Deus Que houver Os irmãos Podem pensar E qualquer Pessoa Que seja Dura Que não abra Mão Não Eu sou isso Eu sou aquilo Eu não quero Cristo Eu não quero Ser assim Coração duro A palavra Tem poder Para amolecer Esse coração A palavra Tem poder Meus irmãos Para fortalecer O homem Então A palavra Em João 8 32 Abram por favor E leiam João 8 32 Um texto Bem conhecido No Brasil E conhecereis A verdade Então Vamos mudar Aqui um pouquinho E conhecereis A palavra E a palavra E a palavra Vos libertará Então O que liberta O homem É o conhecimento Da palavra O que faz O homem Ser liberto Das amarras Daquilo que nós Muitas vezes Estamos envolvidos E muitos de nós Aqui tivemos Essa experiência É só Conhecendo A verdade Somente a palavra As sagradas escrituras Meus irmãos É a única fonte Que pode libertar O homem Nós como igreja Reformada Precisamos Crer nisto Que somente A palavra Pode gerar Isto Na vida Do homem Não há Outro Meio De libertação Hoje quando você Olha aí fora Você vê Um quadro No meio Evangelico Principalmente No pentecostal Né E no Neopentecostal Também Vários Outros Recursos Para libertar Uma pessoa Quer um exemplo? Se você for Numa igreja Neopentecostal Você vai ver Muitas vezes O óleo Ungido Alguém já comprou? Hã? Ninguém? Maguinha Lá do Rio Jordão O tapete Santo Então você Encontra Esse tipo De amuletos De recursos Humanos Para que as pessoas Sejam libertas E as pessoas Acreditam nisso As pessoas Meus irmãos Por incrível que pareça Elas Tomam posse Dessas coisas Elas Creem nisto Sabe por que elas Depositam A confiança Delas Nessas coisas Nesse tipo De recurso Humano Nesse tipo De situação Sabe por que? Porque elas não conhecem A verdade Elas não conhecem A palavra de Deus Eu tenho certeza Que todos os irmãos Aqui Se qualquer Coisa dessa Alguém oferecer Para os irmãos No mínimo Os irmãos vão Desconfiar Por que que vão Desconfiar? Por que que os irmãos Vão dar um passo Para trás? Porque os irmãos Estão conhecendo A verdade Os irmãos Estão conhecendo A palavra De Deus Então Não importa Quais as teorias Hoje Meus irmãos Que Se inventem Não importa Quais as filosofias Que são propostas Hoje Para Para nós Para as pessoas Não importa Nada disso Jamais A palavra De Deus Jamais O santo livro Ficará Desacreditado Ou abalado Diante Dessas coisas Porque a palavra De Deus Ela é soberana Ela está Sobre todas As coisas Sobre todas Essas Todas essas Bobagens Todos esses Recursos Eu quero dizer Os irmãos Que nós não Precisamos De mais nada Além da palavra Do santo livro Para Vivermos Na presença Do senhor Querem ver uma coisa No salmo 119 Versículo 89 Os irmãos Leem Por favor O que a palavra Diz Baseado nisso Que eu estou Dizendo Salmo 119 Versículo 89 A palavra Está firmada Onde Irmãos É no humano É naquilo Que é humano Naquilo Que é passageiro É nessas tolices Né Essas coisas Que se inventam É em teorias Filosóficas Porque se a palavra Estivesse firmada Em teorias Filosóficas Em coisas Inventadas Pelo homem Com certeza Ela não permaneceria Ela seria Mais um livro Qualquer Como qualquer Outro livro De qualquer autor Só que não O texto Deixa claro Que a palavra De Deus A verdade De Deus Está firmada No céu Ela permanece No céu Por quê? Porque ela veio Do céu Ela veio Da eternidade Então Nós estamos Falando De uma verdade Aquilo que é do homem Tudo é discutido Aquilo que é do homem Cada um pode ter Uma opinião Eu posso ter Uma opinião Sobre determinado assunto Sobre determinado aspecto Né Um filósofo Um PHD Em algum tipo De teoria Ele pode ter Suas filosofias Ele pode ter Suas teorias Até Interessantes Porém Aquilo que é a verdade Fundamental Para nós Que é a palavra Ela Para nós Como igreja reformada Ela é indiscutível Ela é indiscutível Não tem como Nós discutirmos E abrirmos mão Daquilo que está Já definido Na palavra de Deus As palavras Dos homens Meus irmãos Elas se perdem Elas podem se perder Elas caem por terra E nós não podemos Confiar no homem Não podemos confiar Naquilo que vem do homem Mas A nossa confiança Está Está na verdade Na palavra De Deus Então O Deus Que nós servimos É o Deus Que não pode mentir É o Deus Que jamais mentiu É o Deus Que registrou A sua palavra Na sua eternidade Então Os irmãos entenderam Até aqui Deu para entender? Outro ponto aqui E nós vamos ter Uma outra aula Na semana que vem Sobre esse assunto Que nós estamos aqui Ressaltando para os irmãos E um outro ponto Que eu gostaria de deixar claro Para nós entendermos aqui As três formas Da verdade Quando você fala de verdade Você As pessoas podem pensar Em várias coisas Não é? Cada um entende A verdade De uma forma Agora Quais são as três formas Da verdade? Só para nós entendermos Qual verdade Que realmente Nós estamos falando E nós estamos aqui E vamos defender A primeiro lugar Existe uma verdade Chamada Natural Natural O que é a verdade natural? É quando você olha Por exemplo Para a criação As pessoas olham Para a criação Como qualquer Eu já vi várias pessoas Falando isso Elas olham Para aquilo que Deus criou As árvores Os passos Ela olha o dia Nossa Mas que coisa bonita Que coisa maravilhosa Como o dia está bonito Como está dessa forma E tal Então Elas olham E conseguem até enxergar ali A providência de Deus A mão de Deus Que agiu Para que nós Tivéssemos tudo isto Né? Isso Muitas vezes Até nos traz Conhecimento De Deus Por quê? Porque nós vemos Um Deus criador Um Deus que agiu Um Deus que com a sua mão Criou todas as coisas Mas tem um detalhe Isto Não é suficiente Somente isso Não é suficiente Para nós Por quê? Porque apesar Do Deus criador Que as pessoas enxergam Na criação Na criação Muitas vezes Elas não conseguem Enxergar Principalmente O plano Da redenção Ela A criação Que está aí Muitas vezes As pessoas não conseguem Enxergar O filho De Deus Como salvador E nem Eles como pecadores Que precisam Do perdão Dos seus pecados Eles só enxergam Aquilo que é belo Aquilo que é bonito Aquilo que é natural Que está aí Que Deus criou realmente Mas o plano Da redenção A salvação As pessoas olhando Para isso Elas não conseguem Entender Onde está o seu pecado Quão miseráveis Elas são Elas não conseguem Enxergar isso Então isso É uma verdade Natural Meus irmãos É algo que apenas Brilha aos olhos É algo que fala Da criação De Deus Hoje há muitos Filósofos Que olham Para toda essa criação Elas conseguem Filosofar Eles conseguem Filosofar Eles conseguem Envolver As pessoas Em certas palavras Em certas expressões Mas não se consegue Enxergar O homem não consegue Enxergar nisto Apenas na criação O seu pecado O plano de redenção De Jesus Cristo Para a sua vida O plano de salvação Para a sua vida Então Isto apenas Não é suficiente Isso é uma verdade Natural Normal Natural Agora existe Um outro tipo De verdade Nós vimos A verdade Natural Que mostra Criação Mostra Tudo que está aí Tudo que Deus Criou Mas não O homem não consegue Enxergar Aquilo que ele é O pecador Que ele é O perdão Que ele precisa Dos seus pecados E o plano De redenção Para a sua vida A outra verdade Que nós queremos Aqui dizer Para os irmãos É a verdade Legal Verdade legal O que que é Essa verdade Pastor É aquela Que é firmada No conhecimento Da lei Ou Aquela Que é Disponibilizada Pela lei O apóstolo Paulo Ele confirma Isto em Romanos 2 Quando ele diz Que os judeus Tinham a forma Do conhecimento Da ciência Da verdade E da lei Na lei Na época Do apóstolo Paulo Quando você olhava A lei A lei tinha tudo Para o homem Viver Ali Certinho Tranquilo A lei Impunha Certos limites Para o homem Na lei Podemos até Verificar Alguma coisa Da santidade Da justiça Da bondade De Deus Leem para mim Romanos 7 12 Exatamente Então o homem Quando ele olhava A lei E nós queremos dizer Que Jesus Cumpriu a lei Jesus Ele também Cumpriu a lei É por isso Que muitas vezes Os fariseus Os escrivos Os saduceus Estavam ali Sempre perto de Jesus Tentando Verificar Onde Jesus Ia falhar Onde ele ia Descumprir a lei Para que fosse pego No entanto Jesus cumpriu a lei Agora A lei Ela até mostrava Uma forma De santidade Para o homem Então podemos Igualmente Através da lei Daquela época Poderia se entender Sobre o pecado A pecaminosidade Da humanidade Leia para mim Romanos 3 20 E outra pessoa Romanos 7 7 Romanos 3 20 Exatamente Então vejam bem Pela lei Que existia Naquela época As pessoas Meus irmãos Elas tinham Conhecimento Do pecado Elas sabiam Que não poderiam Pecar E elas sabiam Que se pecassem Haveria A penalidade Então a lei Ensinava isso Também Romanos 7 7 Então veja bem Pela lei Era conhecido O pecado Sim ou não Hein? Sim Está claro Nos textos Pela lei As pessoas Sabiam O que era o pecado Pela lei As pessoas Sabiam O que não Podiam fazer Pela lei As pessoas Sabiam Que Se Descumprissem A lei Se pecassem Elas seriam Penalizadas Então Essa é uma Verdade É a verdade Legal É a verdade Que se mostra Né? A verdade Que é mostrada Nos princípios Da lei Naquilo que a lei Colocava Para o povo Agora E em um momento Em um momento Ele escreve Ele olha Para a lei Ele olha Para aquilo Que ele Conhecia Muito Ele diz assim Miserável 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 Ela não Não tirava Não tirava A condição Do homem Da morte Espiritual Que o homem Poderia ter A lei Não fazia isso Então Essa é uma Verdade Legal Os pecadores Meus irmãos Que crescem Pudessem ser reputados Justos diante dele Então Veja bem O que que acontece Ou seja Essa verdade Essa verdade Era uma verdade Que parava na lei Ela parava na lei Ela trazia o conhecimento O homem Daquilo que era o pecado Daquilo que não se podia fazer Mas o homem Não era Resgatado Ele não tinha o resgate Da sua alma Agora Vamos ver A terceira verdade Que é o que nos interessa Aqui Principalmente Existe uma verdade Que vem Do Evangelho O Evangelho Onde está o Evangelho? Hã? Na palavra de Deus O Evangelho De Cristo Está previsto Está contido Na palavra de Deus E é esse Evangelho É essa verdade Que vem do Evangelho Preste atenção É o que alcança O homem E leva o homem Ao arrependimento E a salvação Com Cristo A lei Levava o homem Ao apedrejamento A punição A penalidade Todas essas coisas Mas o que leva o homem Realmente Ao arrependimento E a salvação Em Cristo É o Evangelho Então essa verdade E eu quero dizer Os irmãos aqui É essa verdade Contida no Evangelho É que nos alcançou É que nos levou A Cristo É que nos deu Nos fez ter um encontro Com o Senhor Então Deus nos deu A vida eterna E o que é a vida eterna Para nós A palavra fala Em 1 João 5.11 Olha só 1 João 5.11 Leem por favor 1 João 1ª carta ao João 5.11 Então a vida Que Deus nos deu Está em Cristo No Filho de Deus Então A lei não podia fazer isto Com o homem A lei não mostrava isto Para o homem A lei mostrava um juízo Uma penalidade Quem descumprisse Mas agora Veio Cristo E Deus Através de Cristo Nos deu A vida eterna Então meus irmãos Somente na verdade Do Evangelho É que se pode Muitas vezes o homem Achar o descanso Para a sua alma É que o homem Encontra Descanso Para a sua alma Que tem uma culpa Com medo E desespero Essa verdade Que vem do Evangelho Ela não emerge Do homem Do conhecimento humano Daquilo que o homem Ele pensa Daquilo que ele acha Ela não emerge Da lei Essa verdade Que vem do Evangelho De Cristo Ela emerge Da eternidade Ela vem Do alto Ela não Sai daqui de baixo Para cima Ela vem do alto E ela nos alcança E por isso que nós Estamos aqui Nesta manhã Porque ela nos alcançou Que é essa verdade Que vem do Evangelho De Cristo Então Por isso que o Evangelho De Cristo Ele é chamado Do Evangelho Eterno Porque ele não vem Deste mundo Ele não vem Desta vida Ele vem do alto Ele vem Do eterno Ele vem Da eternidade Em Apocalipse 14 Versículo 6 A palavra Define isto Apocalipse 14 Versículo 6 De onde vem o Evangelho? O que é o Evangelho? Então esse Evangelho O qual a verdade está Nele Ele não é o Evangelho Desta vida Apesar que nós temos visto Hoje O Evangelho Muito voltado Para esta vida Muito voltado Para o antropocentrismo Muito voltado Para as coisas Deste mundo Pouco voltado Para as coisas eternas O Evangelho Que está contido Esta verdade É o Evangelho Eterno É o Evangelho Que saiu Da glória De Deus Para alcançar O homem Que nos trouxe A vida eterna Através de Cristo Que se revelou A nós Então por causa Da origem Do Evangelho Por isso Que essa verdade Também Ela é eterna E nós Defendemos Meus irmãos Nós vamos Defender Essa verdade A verdade A verdade De Cristo A verdade Do Evangelho Vemente Em toda Nossa vida Então Vejam só Irmãos Nós somos Uma igreja Reformada Então o que Que nós aprendemos Aqui nesta manhã O que Que nós aprendemos Que Somos Defensores Da verdade O seu papel Como Um Irmão Uma igreja Reformada Alguém Que está Vivendo algo Novo O seu papel Como crente Como cristão É defender A verdade Aquilo que Jeremias Não encontrou Em Israel Os irmãos Já imaginaram isso? Jeremias Estava sozinho Jeremias Meus irmãos Ele enfrentou Reis Ele muitas Vezes Derramou Lágrimas Porque o povo Estava vivendo A mentira O povo Que dizia Ser povo De Deus Jeremias Não conseguiu Encontrar Um valente Que pudesse Junto com ele Defender A verdade Defender A palavra Santa E bendita De Deus Eu quero entender Aqui nessa igreja Eu quero entender Que aqui Na nossa igreja Há muitos Valentes Que vão Defender A verdade Nós estamos Aqui para Defender A verdade Irmãos Não se sintam Confrontados Em momento Algum Ou derrotados Diante de um Confronto Não Sabe por quê? Porque a palavra De Deus Está a nosso favor Se você Defender Se você defender Simplesmente A palavra De Deus Viver A palavra De Deus Construir E se firmar Na palavra De Deus Pode ter certeza Nenhuma heresia Nada que possa vir Vai te Titubear Vai te Trazer dúvidas Porque você Você está Bem firmado Você está Bem posicionado Então Um dos papéis Da igreja reformada É defender A verdade Essa é uma É uma característica Extremamente importante Irmãos Extremamente importante Quando nós pregamos A palavra Quando nós falamos Aqui para a igreja Que tudo para nós Está na palavra Que a bíblia É suficiente Para nós Nós precisamos entender Que essa palavra Que essa verdade Precisa ser defendida Com unhas e dentes E às vezes Com lutas terríveis Mas vamos defender Porque é ela Que vai nos levar Para o céu Ela que vai nos conduzir A Cristo Todos os dias E nela Que nós encontramos Tudo para a nossa vida O consolo O renovo A alegria A fé O desejo Servir ao Senhor A restauração O arrependimento Tudo que nós precisamos Como servos Em uma igreja reformada Está contido Na palavra de Deus Não abra mão da palavra Defenda a palavra Porque com certeza O Senhor estará ao seu lado O Senhor estará ao seu lado